Hoje, quando as pessoas dizem assim... Ah, às vezes eles botam uns outdoors, né? Te coloco na primeira página do Google. Pensei, putz, o cara já perdeu a moral quando fala um negócio desse pra mim. Eu fui convidada, então, em 2007, pra trabalhar no e-commerce. Nós tínhamos criado um site. E a ideia era vender os produtos que a gente já comprava pra vender pros catálogos, né? Que a Log House tinha, né? E aí eu tinha, junto com a minha colega lá, né? Que era gerente de compras também. Nós, inclusive, desenhamos o site, assim. O meu chefe desenhou, ele se inspirou muito no Submarino, que era o site que existia na época, né? Ele, inclusive, fez uma pesquisa, contratou alguns consultores pra entender se vender moda através da internet. Daria certo. Daria certo. E todo mundo falou que não daria certo, que isso era errado, tá? E ele disse, como que ele disse pra mim, assim, eu sou um alemão teimoso, né? Ele disse aí. Aí, assim, mas por que que não vai dar certo? Não, porque as pessoas, elas querem provar as roupas, elas querem sentir. E até hoje eu escuto isso muito ainda, muito, muito, muito. Ainda é um negócio que é uma barreira ainda, né? A gente tem que... E aí as pessoas têm que provar, porque as pessoas não sabem o tamanho. Aí ele falou, tá, mas eu já vendo a distância, eu só vendo através de catálogo. De uma forma mais complicada ainda. Ainda, né? Que tinha que vir, que a gente recebia até, às vezes, cheque pelo correio dos clientes, né? Então, ele disse, não, eu já vendo, eu já vendo a distância, isso pra mim não vai mudar nada, eu só vou mudar a plataforma, né? Ele disse, mas eu vou fazer, nós vamos fazer. Daí ele pegou a inspiração, desenhou lá o submarino, né? E foi lá pra mim, pra minha colega, que era gerente da área têxtil, eu era gerente da área de utilidades, eu não trabalhava na área têxtil, pra ter uma ideia. Eu cuidava, eles chamavam, assim, de linha dura. A linha dura era tudo que não era mole, que não era têxtil. Então, eu era gerente da linha dura, nesse momento. O que é, os tupperware, aquelas tralhas tudo lá? Isso, aquelas tralhas tudo, madeira, tudo, cerâmica, bijuteria. Então, assim, visitei fábricas. Aquele abacaxi, que é uma jarra de abacaxi. Visitei, aprendi sobre, assim, fabricação de muita coisa, foi muito legal. Porque, assim, eu tinha toda essa minha bagagem têxtil, apesar de eu não poder, então, aplicar isso, mas se desvendou um mundo novo pra mim. Eu aprendi sobre fabricação de cerâmica, sobre fabricação de plástico, sobre molde, como é que isso funciona. Aí, eu fui pra China, pra prospectar produtos. Então, bijuteria. Então, se abriu um outro negócio, né? E eu era gerente da linha dura, tá? E eu era linha dura também. Aí, eu fui, então, convidada pra cuidar do e-commerce. E eu e ela desenhamos como é que eram as categorias, como é que a gente ia categorizar os produtos, né? Então, a moda feminina, a moda infantil, e como que vai ser as subcategorias ali dentro. Então, desenhamos aquela régua, que era do lado, assim, do site. Aquela régua. E ele tem até hoje isso colado lá na sala dele. Lá, se tu for, lá na... Que legal. Lá na Log House, lá, ele tem colado lá na prateleira, na... Na sala de reunião? Não, na sala dele. Onde tem a escrivaninha dele, ele tem colado atrás o desenho lá com as nossas letrinhas lá escritas. Ah, que legal. É. E, enfim, ele contratou uma empresa pra desenvolver o site. Mas a gente não entendia nada disso. Absolutamente nada. Eu, muito menos. Não sei nem por que ele achou que eu ia entender desse negócio. Não sei, né? Ele, certo, viu alguma coisa que eu não tava vendo. E... O site não ficava em pé, não parava no ar, né? Quando o pessoal lá entregou pra gente, que era uma empresa lá do... Por já ter acessos ou porque realmente os caras estavam aprendendo a programar ainda? Exatamente. Eles programaram, mas ele não ficava online. Ele tinha algum problema estrutural, não sei, enfim. Aí, como a gente tinha equipe de TI própria, um analista lá nosso pegou e ajustou o que tinha que ajustar, arrumou e colocamos o site no ar. Até aí pensamos, beleza, né? Agora vamos pra praia esperar os pedidos. Porque a gente não entendia nada disso, né? Aí a gente... Ah, tá bom. Como é que vamos trazer as pessoas pro site? Claro, a gente tinha um negócio de catálogo que a ideia nossa era transferir-se público do catálogo, que tava, né? O catálogo do reembolso postal mesmo, que tava morrendo, que era a marca postal no catálogo. A gente ficou com o catálogo, acho que cinco anos, enquanto tinha o site, usava os dois, né? E... Como é que a gente vai trazer o público? Beleza, a gente vai fazer propaganda pro pessoal do catálogo. Mas só esse pessoal não vai dar. Temos que pensar. Aí, tá. Aí chamamos um consultor. Um outro lá do Rio Grande do Sul também. E aí ele nos... Ah, vocês sabem o que é SEO, o que é SM, né? Nossa, quanto tempo atrás isso? 2007. Nossa, falando de SEO naquela época. Era SEO, na verdade, e... Edwards, a gente falava. A gente não falava SM, né? Como a gente fala hoje, né? Então, Edwards, que é lá a palavrinha que você... A palavra-chave. A gente comprava a palavra-chave no Google, né? Falando pros leigos que, né? Talvez não, né? A gente comprava. Então, assim, hoje quando as pessoas dizem assim... Ah, tem uns... Às vezes eles botam nos outdoors, né? Te coloco na primeira página do Google. Pensei, putz... O cara já perdeu a moral quando fala um negócio desse pra mim. Porque, assim, ou ele me coloca pagando anúncio. Porque SEO não é assim. Tu tem que ter isso que... Os algoritmos do Google mudam todo ano. Tem atualização. E tu tem que ficar tentando... É, isso não quer dizer que vai converter também, né? Não, e não quer dizer que vai converter, exatamente. Então, assim, enfim, tem os robozinhos, tem o algoritmo, tem tudo isso. Tem estudos. As pessoas que trabalham com a gente, né? Conhecem sobre isso e vão buscar informações e tal. Mas, na verdade, na real, ninguém sabe. A conta não é uma conta exata de dizer assim, ó... Tu faz isso, isso e isso que tu vai estar na primeira posição. Não. Tu tem que ter volume, tu tem que ter relevância, tu tem que ter um monte de texto, tu tem que ter um monte de coisa. Ah, é... Head in tag, não sei o quê. É, um monte de termos... Isso é que nem marketing, o cara faz... Não tem receita mágica. Não é tão simples assim. É um negócio muito mais complexo, né? E tudo isso, né, Rodrigo? A gente tinha que fazer tudo isso de uma... Sem loucura. Sem fazer loucuragem. Por quê? Porque nós somos uma empresa conservadora, nós sempre fomos, né? De um grupo bem conservador. Na época, a gente ainda estava em recuperação judicial. A gente ainda não tinha saído da recuperação judicial. Então, a gente não podia também fazer loucuras, né? De, assim, de pegar e... Enfim, vou gastar um monte agora. Não tinha dinheiro pra gastar. A gente tinha que ir... Mas olha que legal. Nessa época, vocês já faziam o que hoje o mundo da tecnologia gostou de criar várias nomenclaturas, mas que sempre existiam. Você fazia o MVP. Roda pequeno. Roda em pequenas escalas. É a mesma coisa. Só que hoje tem nome mais bonito, né? Isso. O pessoal enfeita. E, assim, por que que deu certo, né? Às vezes as pessoas perguntam, assim... Ah, o que faz pra dar certo? Não sei o quê. Deu certo também porque... Primeiro, era um negócio pequeno que a gente estava começando numa empresa grande. Então, a gente era o... O filhinho lá, né? A incubada, assim. É, e assim, a gente dava trabalho porque tinha um monte de coisa diferente pra fazer, né? Pra gente. E só que se a alta direção da empresa não tá comprometida com o projeto, o negócio não vai andar, entende? E todo mundo tem que saber que a alta direção da empresa tá comprometida com aquilo. Porque senão, eles vão te sabotar, né? E aqui não tô, né? Sim, sim. Eles vão deixar teu pedido por último, eles não vão comprar pra ti, eles não vão te dar... Até hoje a gente ainda brinca, eu e o outro diretor lá, que é, né... Claro, hoje eu sou de outra empresa, é tudo outra história, né? Mas a gente ainda brinca que... Enfim, que um sequestra o estoque do outro, sabe? Ah, não. Porque o e-commerce vai sequestrar o estoque do outro canal e coisa desse tipo. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!